O jipe Já tá 5 de 5, eu vou ter que colocar mais um negócio, não tem jeito não Ou eu espero, mas vamos colocar mais um, a gente tá com muito cercado aqui mesmo Aí já dá um grau aqui, dá uma desafogada ali do outro Né, aí quer ver, eu vou tirar esses 3 aqui do outro, e aí ele fica só com aquele lá mesmo Ele fica com todo o resto do parque Tá, esse aqui vai ser o jipe 2 e a equipe 2, tá Isso, guarda florestal 2, helicóptero 2 O centro médico também, eu precisaria fazer mais um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá de sacanagem que são oito